E aí, seu Pedro! É o Pedro Moco. Cuidado, segura essa faca. É o homem que faz barrinha na região. É o Pedro Moco. É o Pedro Moco, galera. O homem que faz barrinha de faca. Ajeita sapato, ajeita botina. Não, é Moco, aqui é Moco. Moco, Moco. Opa! Opa! É o Pedro Moco amolando o facão. Ei, é seu? Quanto é um bichete? Esse é um bichete. E é, né? Naquele dia que eu cheguei lá bravo, você estava lá. Aham. Aí que eu fui no sábio, eu cheguei afogado. Os mons de coquete. Só para ele, porque você estava bravo, porque eu estava da mala. Aí eu digo, quem percebeu, quem foi? Foi, 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 foi. Ei! Quanto é um bicheteu, é? Quanto é? Meu nome é de um cabecinho de velho. Ei! É para incluir. Foi? Foi tu que... Ei! Foi tu que fez? Foi tu? Foi tu? Quanto foi para fazer uma dessas? Quarenta. Ó pessoal, quarenta contas para fazer uma dessas. Foi tu que fez? Eu vou trabalhar. Arrocha, arrocha, arrocha aí. Arrocha, arrocha. Ó pessoal, quarenta contas para fazer uma dessas, ó. Tá molan, tá molan, tá molan. 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 Tá molan.